Durante o arco de Marineford, vimos o herói da marinha Monk de Garp andando em direção ao almirante Akaino depois de ter visto seu neto Ace morrer diante dos seus olhos. E o almirante de frota Sengoku precisando parar ele pra que o pior não acontecesse. Mas o que aconteceria caso o Garp não fosse parado agora que vimos o seu poder contra os piratas do Barba Negra? Será que essa mesma fúria conseguiria ser canalizada contra o almirante Akaino? É sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Lembrando pra você que estão faltando menos de 2 mil inscritos pra gente alcançar a marca de 700 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu até hoje. E muito obrigado também a todo mundo que tem contribuído na votação para o prêmio IBESH, galera. A gente conseguiu entrar no pódio, a gente tá no top 3 do ranking, mas a batalha não para, né? A luta não para, então, se você quiser contribuir com seu voto diário, o link vai estar na descrição e também no comentário fixado. E, galera, olha só essa novidade irada que eu tô trazendo pra vocês. Uma placa decorativa 3D com o logo de One Piece pra você enfeitar o seu quarto, escritório, sua coleção de mangás. Vai ficar bom em qualquer lugar. Essa é uma plaquinha com 20 centímetros de comprimento. Fica em pé sem precisar de apoio. Toda trabalhada em relevos. E é feita com impressão 3D. Essa plaquinha tá sendo vendida por encomenda e pode levar até 5 dias pra ser produzida, dependendo da demanda. Essa é uma informação importante pra vocês saberem, mas isso é muito pouco considerando a originalidade e a qualidade do produto que você vai receber. O link também vai estar na descrição e no comentário fixado pra você adquirir a sua plaquinha decorativa de One Piece ainda hoje, beleza? Vamos lá, então, galera. A gente viu no capítulo 1080 do mangá de One Piece como o Garp moveu montanhas para salvar o seu, dá pra chamar de neto também, Kobe. Mas não tendo feito a mesma coisa para tentar salvar o Luffy e o Ace durante a Guerra de Marineford. Muita gente criou esse meme de que o Garp, como toda família, tem o seu neto favorito e o favorito dele é o Kobe. Mas, ah, o Luffy e o Ace que se virem, né? O Sabo, então, já morreu duas, três vezes. Ah, ele que se vire lá, né? Mas a gente precisa lembrar, apesar de ser realmente engraçado, a gente precisa lembrar como o Kobe ainda é um marinheiro. Então, faz sentido o Garp ter uma liberdade maior, ele poder, apesar do Garp já ter uma liberdade muito grande dentro da instituição, uma autoridade e um respeito muito grande dentro da instituição, que ele pegue e mova montanhas, tire um navio de guerra pra salvar um outro marinheiro. Faz muito sentido, apesar de ele considerar, sim, ter um favoritismo ali pelo neto dele, né? Pelo neto, entre aspas, que seria o Kobe. Mas, o que é muito diferente do que a gente viu na Guerra de Marineford, onde o Ace e o Luffy, além de serem piratas, o Ace estava passando por um processo formal de execução pública pela marinha. Então, ele definitivamente não podia se meter no que estava acontecendo. Mas a gente viu o socão que o Garp deu contra a Ilha dos Piratas, ali, tendo usado o seu haki do armamento avançado, junto, também, do seu haki do conquistador avançado. E muita gente ficou na dúvida, né? Se a gente teve a comprovação de que o Garp, ele possui o haki do rei, o haki do conquistador, e se ele, de fato, usou o haki do conquistador durante aquele golpe. E sim, galera. E a gente consegue definir visualmente, diferenciar visualmente, cada uma dessas aplicações, pelo que a gente viu durante o arco de Wano. O Luffy, quando ele estava aprendendo o haki do armamento avançado, a gente viu como ele estava tentando executar, ele fazer fluir a sua energia, o seu espírito, para que ele conseguisse causar um dano sem precisar tocar diretamente no seu alvo. Ele fazia isso contra aquela árvore e tal, e ele foi aprendendo isso conforme ele foi treinando, e conforme ele foi também entrando em batalha contra o próprio Kaido diretamente. Mas depois que o Luffy também aprende a infundir o seu haki do conquistador nos seus punhos, a gente tem uma outra representação visual disso, que é momentos antes do Luffy executar um soco, usando o haki do rei avançado nos seus punhos, a gente vê o seu haki, aqueles raios vazando do seu punho, e depois em outros momentos também, o seu haki vazando ali do seu chinelo e tal, e a gente vê esses haki vazando, esses raios vazando antes, que precedem o golpe, e é justamente isso que define visualmente o haki do conquistador sendo aplicado nos seus golpes. Foi só a partir daquele momento em que o Luffy conseguiu aprender a infundir o seu haki do conquistador nos seus punhos, que isso passou a ser mostrado para a gente. E a gente viu exatamente isso acontecendo com o Garp aqui também. A gente vê exatamente no frame anterior ao Garp executar esse soco, os seus raios ali de haki fluindo através do seu punho, e é exatamente isso que configura o nível avançado do haki do conquistador. Mas agora que a gente viu o Garp usando do seu poder nesse capítulo, o que será que teria acontecido caso o Garp fosse, ele conseguisse chegar até o Almirante Akainu? Vamos falar sobre isso? Já deixa nos comentários o que vocês acham que teria acontecido. Mas eu acho que tem muito mais nuances que a gente precisa avaliar, muito mais contexto que a gente precisa avaliar, e é isso que eu vou tentar trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa lembrar que naquele momento em que o Garp caminhava em direção ao Akainu, o Akainu ainda não tinha entrado naquele segundo confronto contra o Barba Branca. Muita gente confunde esses momentos, achando que o Garp só foi para cima, ele só tentou ir na direção do Akainu depois que o Akainu voltou do subterrâneo, depois daquele segundo confronto contra o Barba Branca, e que ele já estava ferido daquela batalha, mas esse momento em que o Garp caminha em direção ao Akainu acontece antes disso. Ou seja, primeiro, o Akainu estava 100% naquele momento, mas em contrapartida, o problema seria não só o Garp indo em direção ao Akainu, mas também o próprio Barba Branca, que ainda não tinha ido em direção ao Akainu, e esse seria o maior problema para o Almirante. Ter tanto o herói da marinha, Monkey de Garp, como o homem mais forte do mundo, o Barba Branca, indo praticamente ao mesmo tempo em cima dele. Galera, isso... E muita gente não percebe isso, mas sim, seriam os dois indo para cima do Almirante, e realmente seria um negócio complicado para o Akainu poder lutar contra os dois ao mesmo tempo. Mas por outro lado, a gente precisa lembrar também como o Almirante de Frota Sengoku, ele estava disposto a fazer o que fosse possível para parar o herói da marinha, caso ele tentasse interferir na execução, não só naquele momento em que ele afunda a cara do Garp no chão, mas momentos antes, ainda durante a guerra de Marineford, enquanto o Garp estava lá sentado e sofrendo, indeciso do que fazer, o Sengoku olha para a cara do Garp e fala É melhor você não tentar nada, porque senão nem eu vou ter pena, nem eu vou ter piedade de você. Ou seja, o Sengoku, caso o Garp se soltasse, ele sim iria para cima do Garp e meteria a porrada no Garp também, mesmo que não fosse o suficiente para matar o Garp, mas sim para tentar neutralizar o herói da marinha. E essa posição do Sengoku de tentar parar o herói da marinha ali naquele momento, não é simplesmente pela força do Garp. É óbvio que o Garp é extremamente poderoso, mas o Sengoku também se preocupa com duas outras coisas. Primeiro, você ter um vice-almirante que possui o nível de um almirante enfrentando outro almirante, já seria um problema, porque naquele momento eles estavam enfrentando piratas. Além disso, a gente até poderia imaginar, por exemplo, um Alquijo da Vida interferindo durante a batalha, até porque anos atrás ele não teve dó, teoricamente, de matar um vice-almirante, que foi o Jaguar de Sol durante o incidente de Ohara, mas depois a gente viu que ele congelou o vice-almirante para que ele fosse salvo e adiado, ele fosse preservado para o futuro. Mas ainda assim, a gente poderia imaginar o Alquijo da Vida ali tentando interferir, quem sabe tentando congelar o Garp para que ele esfriasse a cabeça. Literalmente, fica frio aí. Então, ao mesmo tempo, a gente teria uma interferência certa do Barba Branca naquele momento, porque ele já estava indo também em direção ao Akaino, mas ao mesmo tempo a gente também teria uma interferência do Sengoku, que não estava fazendo nada ali naquele momento e poderia também dar uns cascudos ali no Garp para tentar frear o avanço dele. Não só isso, mas talvez o Alquijo também pudesse interferir. Mas caso a gente não tivesse interferência nenhuma, o que poderia acontecer caso o Garp fosse para cima do Akaino, o Akaino fosse para cima do Garp e ninguém mais interferir se todo mundo ficasse só olhando? A gente viu como o Garp foi provado para a gente que possui tanto o Haki do Rei na sua forma avançada como o Haki do Armamento na sua forma avançada. Mas, por outro lado, a gente também sabe que o próprio Akaino também possui e já demonstrou para a gente durante a Guerra de Marineford que ele possui também o Haki do Armamento na sua forma avançada, quando ele, junto dos outros dois almirantes, usam ali as suas barreiras de armamento para parar o ataque de terremoto do Barba Branca que foi direcionado à plataforma de execução. Além disso, a gente também tem uma sugestão de que o Akaino também possua a previsão do futuro, ele também possua uma observação avançada quando ele conseguiu moldar o seu corpo para não ser ferido pelos ataques hackeados, tanto vindos do Marco quanto vindos também do Vista, dos comandantes de alto nível dos piratas do Barba Branca. Outro ponto a se considerar seria também a raiva do Garp. Na maioria das vezes, a gente sempre correlaciona a raiva de um personagem a um boost de força que ele possa ter. Isso é muito evidente, a gente está falando de um anime shonen. Então, a raiva sempre vai ser um motivador muito grande. A gente viu isso com o próprio Barba Branca também ali que, mano, teve a sua cara ali levada com um pedaço de magma na cara e continuou avançando ali porque ele estava num estado de fúria absurdo. Só que, por outro lado, a raiva a gente vê como é um empecilho para o uso dos hacks nessas formas avançadas. A gente viu durante a luta do Luffy contra o Katakuri quando ele precisava prever o futuro como ele precisava estar num estado de serenidade, um estado de calmaria para ele conseguir se concentrar e conseguir prever o futuro. Não só isso, mas durante o Arco de Wana a gente vê como o Luffy precisava fazer o seu haki fluir de uma forma que não ficasse enrijecida no seu corpo. Ou seja, ele precisava de uma tranquilidade maior. E isso, inclusive, é até uma resposta, uma justificativa para, por exemplo, o Odin ele não ter conseguido usar o seu armamento avançado e até o seu haki do rei avançado contra a barreira daquele cara do antigo usuário da fruta da barreira ali que ele estava tentando cortar depois que ele volta para o país de Wano e ele não consegue. Isso porque o Odin estava num acesso de fúria muito grande para ele conseguir fazer o seu haki fluir da forma que deveria ter sido feita. Outra coisa a se considerar também é a condição física do Garp. A gente sabe que o Garp já tem uma idade mais avançada tem mais de 70 anos de idade e por mais que ele seja um velho bem saudável não precise, bom, viver sob aparelhos com a ajuda de aparelhos ele ainda assim não tem a mesma condição física que quando ele tinha durante o seu auge. E isso a gente pode ver durante alguns exemplos durante a própria guerra de Marineford quando, por exemplo, ele leva um soco na cara do Luffy ele sangra por causa daquele golpe. E não é uma questão aqui dele ter se deixado levar aquele golpe e ele ter sangrado. É diferente, por exemplo, você imaginar um Kaido da vida que também se deixou levar inúmeros golpes do Luffy na sua forma do Gear 4 depois do timeskip e não ter sangrado nem um pouco. Outro exemplo também foi logo depois quando o Sengoku para o vice-almirante quando ele afunda a cara do Garp no chão como o Garp começa a cuspir sangue começa a sair sangue da testa dele e não foi um socão que o Sengoku deu na cabeça do Garp para fazer ele sangrar. Foi só ali ele segurando e afundando a cabeça dele no chão o que já foi o suficiente para fazer com que o Garp sofresse um dano. É claro que existe também um efeito dramático para a cena ficar mais intensa dele sangrando e etc. Mas ainda assim isso tudo evidencia como a condição física do Garp não era mais a mesma. E até um outro terceiro exemplo aqui que vale mais para mencionar como piada que foi na história de Kappa quando o Garp ele é pego de surpresa pelo Capitão Morgan e ele é cortado enquanto estava dormindo e acaba sim sendo ferido pelo Capitão Morgan. Olha só. É claro que o Garp depois ele trata aquela ferida como se fosse nada mostrando que ele sim não se importa de ter levado um corte como aquele mas o ponto aqui é justamente o físico do Garp não ser mais o mesmo de quando ele era jovem. Ele não possui uma durabilidade uma resistência física tão grande quanto ele possuía no seu auge. E outra coisa a se considerar também é que assim como o nível do Garp ele se mostrou muito além do que a gente viu ele executar durante a Guerra de Marineford isso também vai ser aplicado ao Akainu quando ele também entrar em combate para valer. O Eclod ele claramente segurou muito vários desses personagens durante a Guerra e isso por vários motivos. Primeiro por uma questão narrativa de você não entregar tudo do personagem ainda e entregar mais desses personagens no momento mais futuro. Não só isso mas a gente também teve uma clara atualização de poderes. A gente viu a inserção do Haki do Rei na sua forma avançada a gente viu a atualização do Haki do Armamento com a possibilidade de você enegrecer os seus punhos e até por uma questão de perspectiva os personagens principalmente os que estavam do lado da instituição da Marinha não iam usar todos os seus poderes durante a guerra porque eles precisavam proteger aquela ilha. O Akainu ele fala isso várias e várias vezes falando que o Barba Branca estava causando uma zona ali destruindo a porra toda e isso que o próprio Barba Branca também estava se segurando mas o Akainu se segurava ainda mais e todos os outros marinheiros eles também precisavam se segurar porque eles estavam ali para proteger a ilha e não ajudar a destruir ainda mais. Então todos esses fatores eles corroboram sim para a gente precisar esperar ver muito mais do Akainu para a gente tirar uma conclusão um pouco mais específica. Mas durante a guerra de Marinha e Ford se a gente fosse considerar todo o contexto envolvido o mais provável que acontecesse seria o Garp se juntar com o Barba Branca o que seria bizarro mas os dois meterem sim porrada no Akainu talvez o Akainu conseguindo revidar com um golpe ou outro e se ele conseguisse acertar um golpe seja no Barba Branca como ele conseguiu seja no Garp seria um dano muito poderoso mas provavelmente logo depois disso seja o Sengoku seja o Aokinju seja qualquer outro personagem provavelmente interferiria para sim a luta ela meio que ficar por isso mesmo. Mas é isso galera eu sei que a treta vai ser meio longa nos comentários mas eu acho que eu trouxe umas opiniões razoáveis aqui para contribuir com essa discussão eu preciso ser aquele que vai equilibrar um pouco a balança porque ela não está muito justa nos momentos atuais mas eu tentei ser o mais sensato possível aqui nesse vídeo se você ficou até o final lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição e se o sininho também está ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo galera lembrando também que se você quiser plaquinhas decorativas como essa aqui para enfeitar o seu escritório o seu quarto qualquer ambiente que você deseja o link também vai estar na descrição e no comentário fixado e se você não conferiu o meu review completo do capítulo 1080 de One Piece onde a gente tem justamente esse socão do Garp contra os piratas do Barba Negra o vídeo vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir beleza? até a próxima tchau tchau tchau